A convite da tábua digital, tivemos o privilégio de conhecer em primeira mão a nova Fujifilm JetPress 750S. Este periférico gigante trata-se de uma impressora gráfica com tecnologia de jato de tinta. A apresentação deu-se nas instalações da Floricolor, uma empresa gráfica com 40 anos de experiência no mercado que foca a maior percentagem do seu negócio na produção de álbuns de casamentos. O evento arrancou com uma apresentação da Fujifilm e outra da Floricolor, mostrando a união perfeita entre estes dois. Num formato de Open Day, percorremos a linha de produção da Floricolor que impressiona pela sua extrema limpeza e organização. Foi ainda possível ver a JetPress 750 em funcionamento com as suas imponentes 11 toneladas de tecnologia. Por último, houve espaço para questões, sendo que nenhuma dúvida ficou por responder. Todos estes conteúdos estão no nosso artigo, no website. O nosso obrigado à tábua digital, Fujifilm e Floricolor pelo convite. O nosso obrigado, Fujifilm e Floricolor pelo convite.